Fala pessoal, aqui é o Rafa, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo da Inage 2 Eu tô aqui no servidor oficial europeu E galera, a quest que eu vou mostrar pra vocês aqui é a quest da Seven Sins Que é dividida em várias partes, tá? Ela é uma quest antiga já, não serve muito pra gente que tá no level 99 e mais Porém, eu descobri que ela tem uma continuação, level alto E eu resolvi fazer a quest pra gente ver Como que é essa quest Em level alto E ela começa aqui, se não me engano é level 82 em Oren, tá? A gente tá aqui na Warehouse de Oren Um NPC Krupp A gente fala com ele E pega a quest Já vai rolar esse videozinho aqui Do anão Ele vai ser morto Vai ter um outro lugar que ele vai ser morto, né? Outro anãozinho Beleza, a gente volta aqui e fala com Krupp de novo Agora ele vai mandar a gente falar com o guarda que fica aqui do lado O guarda Hector É só falar com ele E aí ele fala pra gente Na outra entrada aqui do castelo Da cidade de Oren Encontrar outro guarda Que vai ser o guarda Stann Beleza Beleza A gente volta aqui Acho que é pra voltar nele Deixa eu dar uma olhada Não A gente já tem que ir investigar O corpo do anãozinho Que fica próximo do castelo de Oren Eu vou abrir o mapa aqui pra vocês verem Não adianta a gente pegar a GH A gente vai ter que ir andando Ó Fiz bem nesse ponto aqui Beleza Só descer aqui Deixa eu correr um pouquinho aqui A gente podia se jogar já Mas eu vou dar uma descida aqui primeiro Eu sei que aqui não tem problema de a gente se jogar Beleza É só seguir a setinha Sem problemas Depois desses troncos aqui Bem escondidinho ali naquelas árvores Está o corpo do anão Ali ó Corpo não identificado A gente fala com ele aqui E ele manda a gente voltar lá no Kruppi Vamos dar um escape aqui Beleza A gente fala aqui com o Kruppi E aí ele manda a gente falar com o High Priest Aqui mesmo em Oren Beleza A gente entra aqui na igreja e fala com ele E acaba a quest E aí vem a segunda parte Nele mesmo que a gente pega Tá vendo A segunda parte aqui Mas vou deixar para o próximo vídeo E galera é isso aí Se vocês curtiram deixa um like Se inscreve no canal se você não é inscrito Se quiser me achar no Facebook É facebook.com.br Compartilha o vídeo para ajudar E é isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau